Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e hoje estamos aqui para mais um vídeo de The Ayo e hoje estamos aqui de Parasauro Juve. A gente tá chegando aqui no Golf Pound, tô andando aqui já faz um bom tempo. Hoje a gente tá mais o Daniel, ele já deve tá logando aí, daqui a pouco ele deve logar. O Daniel é aquele mesmo Daniel que a gente tava com no vídeo do Albert, vocês devem conhecer ele aí, né, que ele já veio do canal uma vez. Hoje eu tô jogando aqui com ele, a gente vai tentar upar esse Parasauro aqui no server Prelude 3, que tá um pouco mais vazio, né, tá um pouco mais tranquilo pra upar do que o Prelude 1, que tá full, né, o server tá lotado. Tava impossível de entrar lá, não tava dando pra entrar, de tão cheio que tava, né. E eu tô indo em direção ao Golf Pound pra tentar crescer, né, o nosso parinha, eu mais o Daniel, ele já deve tá logando, já deve ter logado. Quando a gente crescer ele, a gente vai mandar ele pro Prelude 1 e tentar sobreviver lá, né, lá é mais hard, lá é o server que mais lota. Aqui tá com 49 pessoas, lá tá 150, então vamos tentar upar aí o nosso parinha. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, eu jogando aí com o pessoal na Cal, né, hoje é só eu e o Daniel. Se vocês gostam, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo. E aí eu ficava guiando assim, eu acho que uns 10 parassauros assim na Cal, assim, a gente ficava andando o teu tênis. Nossa, era bom. Eu gostava de fazer manata de trike no tênis. Nossa, uma vez eu fiz eu, o Marek. Nossa, o Marek. Nossa, o Marek. Quanto tempo que eu não jogo com o Marek. E o Panda. Nossa, o Panda, o Marek. O Stich. Acho que é Stich o nome dele. Você também. Nossa, mas jogava altas gameplay. Ah, você lá. A gente encontrou até rápido, Daniel. A gente é... é o destino, Daniel. É o destino. É o destino. Não tem jeito, mano. Agora é tentar sobreviver. Sim. Meu amigo. Meu amigo. Quem paga esse pedou... Tipo, eu sou seu esposo, pô. Me respeita. Seu esposo. Me respeita, mano. Eu lembro dessa skin sua de Rex, velho. Essa skin que você tá usando, você usava de Rex. Você era um... vinho. Cara. É isso mesmo. Essa é a mesma skin. Eu ainda uso pra ela pra maioria dos dinossauros. Um ano atrás a gente tava jogando de Rex. Você lembra disso? Lembro. E a gente matava espino, nós dois. Você, né? Que eu sempre ficava... Eu nunca matava. Eu era o... O noob. Eu lembro que nós jogava. Daí você inventava de entrar sozinho. Deslogar sozinho no servidor e você morria. É, velho. Tipo, vamos deslogar isso, cara. Em meia hora eu falava, pô, Daniel, não vai logar agora. Eu vou logar e vou tentar fazer alguma coisa. Aí eu morria. E se eu voltava naquela época, eu não podia adotar ainda. Que bom. Naquela época eu nem podia adotar. Agora pode. É verdade, né? Agora pode estar adotando os filhotinhos. Caramba, gente. É dois para juventude. Não é? Não. Deixa eu sentir o cheiro. Porque eu tô começando a ficar com fome. Aqui tem comida. Eu não quero ficar do lado, desse lado do rio, não. Porque é muito aberto e aqui é o local movimentado. O outro lado do rio é melhor pra subir. A gente vai ficar mais reparado mesmo. Não vamos ficar rambando, não. Porque, tipo... A gente é dois para. Não, mas não é isso não. É que não é lento mesmo. Paraduto já é marmita. Imagina dois para juventude. Depois de muito bate-boca. Entre ele e o Maia, eu prefiro o Maia. Mas o para é Maia. Ih, ih, ih. Corre. Corre, 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 corre. Corre que tá vindo o alo. O alo tá vindo lá pela beirada do rio lá. Pode correr, pode correr. Tá vendo, tá vendo. Chope, chope, chope. Vem comigo, vem comigo. Poxa. Ele vai vir bem pra onde a gente tá indo. É o... O que é aquilo? É o alo mesmo. Não, não. Volta. Não, só vem, só vem, só vem. Não, volta que ele entrou na floresta. Vamos atravessar o rio. Vamos atravessar o rio. Eu vou atravessar o rio, Daniel. Ele entrou no alo. Nossa, gente. Mestramina vai acabar. Deita. Calma. Ah, mano. Vamos deitar na beira do rio mesmo. Eu sou da cor da lama. Eu tô imperceptível aos olhos. Eu vou deitar. Ele tá ali atrás. Olha ele lá. Tá lá em cima. Tá. A gente vai morrer muito bom. Minha tabela tá acabando. É dois. Tá, ele tá indo pra onde a gente ia, velho. Olha, a gente tá vindo pra lá e ele foi pra lá. Não, mas eu ia só subir e depois eu ia me esconder lá em cima, em algum lugar. Nossa, velha. Agora é F pra gente, se ele vier a gente aqui. Não sei se é, mas eu sou da cor... Eu tô... É, eu tô não deitando a cor da lama. Isso aqui eu sou um pouquinho mais... Eu acho que já dá pra mim ir, mano. É, eu já fui. Ah, gente, é rapidinho na... Não, eu retiro o que eu disse. A gente é... Nossa. É, a gente também tá acabando. Vou ter que voltar. Eu vou seguir. Olha ele lá. Olha ele lá. Ah, eu prefiro morrer afogado do que eu morrer pra um alo, velho. É, é verdade. Morrer afogado, mas não morrer pra um alo. Ah, mano, a gente não vai morrer pra esse alo, não, né? Eu não sei. A minha estamina tá acabando. Ah, ele vai matar a gente. Ah, não, vai não. Ah, eu vou ter que voltar. Volta, Daniel. É a sorte. Tenta. Se ele matar você, eu sobrevivo. Eu sou o cameraman, eu tenho que sobreviver. Ah, ele não vai matar, senão ele já tinha ido pra sua direção. Eu vou morrer. Ah, você tem o oxigênio aí. Ah, ele não vai matar. É o mesmo alo que eu vi antes. Tá. A gente deu sorte. Nossa, a gente deu muita sorte, Daniel. Eu acho. Mas eu tô na boca dele aqui ainda. Se ele estiver com fome, eu já era. Ah, a gente é doido. Parasauro de Júlio, velho. Ele não faria isso. Não sei. Eu vou faria isso. Ele tá me observando. Ah, velho. Se ele matar você, vai ser easy. Quer dizer, vai ser triste, né? Eu já vou beber água para o empresário vir aqui tão cedo na beira desse rio. E eu achando que esse sérgio ia estar menos movimentado. O quê? Ele tá andando. Ah, ele mandou dois. Manda dois pra ele, Daniel. Tá. O problema é esse. Esse alo, ele tá estranho. Não, ele é o mesmo alo que eu vi lá na praia. Ele preferiu matar um carnívoro do que matar eu. Ele é um player de verdade. Um player de verdade. É que você não sabe o quanto que um para dá de comida. Tá mesmo. É igual o dilo, velho. Nossa, a carcaça de dilo é incrivelmente bugada. Eu vou me adentrando já, Daniel. Pelo mata fora. Pelo mata fora. Não, me espere. Me espere. Olha ele lá em cima. É, ele sabe que a gente não vai muito longe. Ele vai esperar a gente crescer. É, esse é o meu medo. Se você fosse adulto, você me protegia, mas não é. Ah, eu não ia te proteger, Daniel. Eu espero que a gente fosse a fêmea, você tem que me proteger. É um alo, Daniel. Apesar que um tapa meu deixa ele ter lá dois pra três, né? É, um parafo adulto mata alo, só. Ei, Ravaz, tem a ava aqui desse lado que a gente veio. Não, é só o sede é uma coisa. Eu vou beber minha água aqui e vou vazar. Olha o alo lá. Vamos ficar no meio do mato, mano. Vamos pro meio do mato. Aqui, ó. A gente fica entre o mato e a água. Quando a gente sentir sede, tem a ava pra essa direção que eu tô indo. Mas eu vou do mesmo jeito. Vamos lá pra cachoeira. A cachoeira lá é safe pra nós. A cachoeira é perto da água, né? O mato lá é perto da água. Não tem essa área aberta aqui. E o ava tá... Bem aqui, ó. Bem ali atrás. Eu só vou deitar aí na sombrinha e recuperar minha histamina. Ah, eu vou andando. Eu tô vendo um pontinho minúsculo lá na frente. Eu não sei se é um bicho. Eu só vou recuperar minha histamina pra se precisar correr. Nós não é muito rápido, mas nós já ajudamos. A gente não vai longe, não. É, Daniel. A gente acha que a gente vai chegar nesse lado. Vai demorar um pouco pra gente chegar lá. Ah, mas que nada. Olha onde a gente já tá. E você reclamando que não é lento. Não, mas nós é lento. A gente não corta caminhos. A gente segue o chão. A gente tá lá. Ainda. A gente não vai. Cuidado pra não quebrar a perna. Quando a gente quebrar a perna aqui, a gente é devagar. A gente vai ter que esperar. Caramba, a gente é muito pequeno, mas uma queda dessa daqui é fatal, mano. Tá pontuando, ó. Caramba, o cara é... Amicésio. Você é... Você é... Você tá até bugando. Né? Tipo, a física do DI, vocês podem ver que é incrível. Olha isso. Olha isso. É dinossauro alpinista. É, mano. Os paras alpinistas. Parinhas alpinistinhas. Eu só quero chegar logo perto daquele lago, que lá é bem mais safe. Na verdade, aqui é um lugar safe, né? Lá é muito easy, mas... Que carnívoro que ia tentar caçar nós aqui? Aqui não vai ter nenhum carnívoro, mano. Tipo, aqui... Que carnívoro ia caçar um dinossauro aqui? É mais nessa... Depois esse cara reclama que eu deixei pra trás. Olha onde eu tô aqui. É que eu sou mais rápido que você. Eu sou bem maior do que você. Já. A gente andou bastante já, mano. Eu falei... Nós é parasal. Nós tá acostumado a andar bastante. Fugindo direto. Caramba, a gente andou bastante. Eu nasci lá na praia e a gente já tá chegando aqui no... Não sei onde é que a gente tá chegando. Você tem que descer por lá. Não, a gente vai direto pro lago. Só me segue. Segue eu que é sucesso, meu amigo. Eu acho que você não tá indo direto pro lago, mas... Só eu farejei aqui. O lago é... Tô vendo ele. Fora do farejamento eu tô vendo ele. Quando eu tô chegando, então? Tem o contato visual dele. Não é uma boa ideia ir direto no lago, mas a gente vai. Tem bicho aqui. Tem bicho aqui. Escutou o aerodrome. Baryonyx. Sério? Tem Baryonyx aí? Eu escutei Baryonyx. Baryonyx ou Suponimix. Agora, como é que eu falo pra ver o ideal? Eu tô ficando com sede. Tá. Eu sou o macho. Eu tenho que me arriscar pela fêmea. Eu vou lá ver o que é realmente, e aí você fica aí de boa, tranquila. No mato. Se você morrer, eu te mato, hein? Não, se eu morrer, você tem que seguir o nosso legado. Você não pode morrer, não. Tem que seguir. Fazer tudo que eu te ensinei. Ó, comida aqui no meio desse mato, tem. E se eu morrer, você vai, você se reencarna como meu filhote. Nossa, filha. Eu vou ser filho mesmo, tá ligado? Caramba, velho. Nesse lago, chega nunca. Ele tá correndo de mim, não é possível. Caramba, eu vi o lago há meia hora. O lago parecia que tava aqui, onde eu tô. E ele tá muito mais à frente. Caramba. Quanto mais anda, mais longe fica. É, velho. Eu ando, cada passo que eu dou, o lago corre 3 quilômetros. Tá quase na volta ao mundo aqui, e eu tô no mesmo lugar. Quando a gente sente o cheiro de lago, só que o lago tá do outro lado da montanha. É, velho. Nossa. Igual o nome do cara que você tá querendo jogar, tá ligado? Nossa, você nasceu perto. Aí você vê uma montanha, o cara tá do outro lado do mapa. É. Tá, eu cheguei no lago. O que que tem aí? Água. Muita água. E não tô avistando o bairro que eu escutei, graças a Deus. Que bom. Que bom nada. Sei que ele tá aqui, eu só não sei onde é que ele tá. Eu parei aqui pra comer de novo. De novo? Uma fêmea morta de fome. Ah, eu tenho certeza que era um bairro que eu tinha escutado, mas eu acho que ele não é não, mano. Tem bicha aqui, eu sei que tem. Tem bote gritando. Só não consigo ver esse carnívoro onde é que ele tá realmente. Tá, fêmea. Eu vou beber uma água. A gente tem que fazer as coisas aqui revezada. E se ele me ver, ele vai me matar e não vai te matar. E se ele te ver, ele vai te matar e não vai me matar. Um de nós tem que sobreviver, mano. Pode morrer os dois. Não, não. Não, é que fazemos assim, então. Você morre, eu sobrevivo. Caramba, mano. E eu te trouxe aqui pro paraíso. Eu trouxe a fêmea pro paraíso. A gente crescer aqui, fazer... E tem um bicho aí, não é tão paraíso assim, não. Eu não te trouxe pro paraíso. O paraíso, mas eu te trouxe pro paraíso. A gente tem que migrar pra área dos ninhos. É meio difícil, mas ok. Tá, pelo menos a gente chegou num local seguro, onde tem comida, e a gente tem que acabar de sobreviver, mano. É, tipo... Não é o melhor lugar do mundo, mas é um local que dá pra gente crescer, eu acho. Dá pra gente... Você tá quase crescendo, eu acho. Tô, mano. Tô grandão já. Tô, bodybuilder. Eu tô lá. Eu não sei, mas eu chego lá. Pronto, a água é bem ali atrás. A água é bem ali atrás. Eu vou deitar numa árvore dessas de pinheiro. É a única árvore que explode a gente. Pronto. Tô vendo o bicho. Que bicho que é? Albino. Só que eu não consigo ver o que que é. Sério? Lá em cima. Sério, sério. Lá em cima aonde? Lá, lá, lá. Tá vendo onde eu tô apontando a minha cabeça? Não, Daniel. É ali, ó. Tem um bicho ali. Tem dois bichos. Tô vendo. Vi passar. Tem dois bichos lá. Tô vendo, é grande. Bebe água e vem logo pro mato. Senão a gente vai morrer, mano. Tô vendo. É alo. É giga. É giga. É giga. Querem tretar? É rex. É rex e giga. Eu acho. Ou é dois rex. É rex e giga. Não é? Vão tretar. Tão tretando. Tão tretando. Nossa, eles vão tretar ali, tá ligado? No meio do mato. Ah, vamos lá perto, velho. O carro já ganha ali. Não, não quero não, eles provavelmente têm mais de um e se tiver juve a gente tá enrolado, mano. Vamos ficar por aqui mesmo. Ele não chegou aqui pra morrer agora, não. Fala, é tão tretão. Tô 87%. Eu não vou lá nem a pau, mano. Não vou morrer, não. Ele vai tocar a perna quebrada? Eu acho que ele vai tocar a perna quebrada. Vamos voltar pra uma porra, Daniel. Eu sou um tático. Eu tenho que manter sua segurança, Daniel. Volte pro mato imediatamente. Eu sou o mais velho e ainda sou o macho dominante. Volta. Macho dominante? Então vem aqui, macho dominante. Agora você vai ver que tinha sido macho dominante. Sou mais rápido, meu amigo. Não adianta você correr atrás de mim, né? Te deixei comer poeira mesmo. Vamos lá. Agora a gente sabe que tem récords aqui e a gente já não pode sobreviver aqui, velho. Vamos ter que migrar pra outro lugar. Não, mas você vai voltar. Você vai tá voltando? Eu não vou voltar, não. Eu vou seguir reto. Não. Vamos ficar aqui, ó. Deitar aqui onde eu tô. Eu queria ver lá a briga. Vamos deitar aqui e vamos tentar crescer até, pelo menos, adulto e a gente continuar a andar pra aqui, ó. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.